Cerca de 1.400 rádios AMs em todo o país já podem fazer a migração para a faixa FM. A portaria que estabelece os critérios para essa mudança foi assinada hoje. Das quase 1.800 emissoras AM em operação hoje no Brasil, 1.400 já pediram ao Ministério das Comunicações a migração para a faixa FM. Desse número, cerca de mil poderão fazer essa mudança já no ano que vem. A expectativa das emissoras AM que pediram para se transformar em FM é alcançar um número maior de ouvintes. Isso porque a faixa AM apresenta uma série de dificuldades para a transmissão. Quem pode explicar isso melhor para a gente é o diretor dessa rádio AM aqui de Brasília, o José Maria. José, explica para a gente como é que é isso. É uma questão de sobrevivência. A tecnologia passou, hoje a tendência é toda FM. Hoje na AM a qualidade de áudio não é boa diante de interferências como iluminação, sinais de trânsito. O valor que as emissoras vão ter de pagar para migrar da faixa AM para FM será determinado de acordo com alguns critérios. Leva em consideração alguns indicadores econômicos, como o PIB, a média nacional do PIB, índice de desenvolvimento humano municipal, índice de desenvolvimento humano municipal renda e o índice potencial de consumo. São quatro indicadores econômicos que, além deles, nós também levamos em consideração o alcance, a classe de potência das rádios e a população do município onde está inserido. Então, uma tabela extremamente completa que estará disponibilizada no site do Ministério das Comunicações para que as rádios possam saber qual é aquele valor. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia, afirmou que essa migração faz parte de um processo de inovação tecnológica no Brasil. A incorporação de novas tecnologias e os novos padrões de produção e distribuição de conteúdo precisam ser valorizados e estimulados. Devem, contudo, estar acompanhados de garantias de adequado atendimento à nossa população e do fortalecimento da concorrência no setor de radiodifusão. Quase 400 emissoras não vão poder mudar imediatamente para a faixa FM. Elas vão ter que esperar a liberação do espaço pelas emissoras de TV, que vão passar do sinal analógico para o digital. O primeiro passo para a implantação concreta do sistema de TV digital no Brasil vai ter início no dia 29 de novembro, domingo próximo, no município de Rio Verde, em Goiás. Essa migração ocorrerá em etapas sucessivas, até 2018.